A Secretaria de Saúde de Santa Catarina está com o alerta vermelho ligado para os números da vacinação no Estado. As autoridades alertam para a baixa imunização da Covid-19 a partir da dose de reforço e também para doenças como sarampo e poliomelite, consideradas praticamente erradicadas no Brasil. Por isso, um seminário promovido pela Vigilância em Saúde do Governo do Estado reuniu, na Assembleia Legislativa, gestores municipais de saúde com o objetivo de alinhar as estratégias para ampliar a vacinação na população catarinense. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, que está fazendo 50 anos, já foi citado no mundo inteiro como exemplo. Infelizmente, nesses últimos tempos, houve uma grandiosa queda na cobertura vacinal de todas as vacinas, doenças já erradicadas estão voltando. Podemos citar como exemplo o sarampo e isso precisa ser revertido. Esse simpósio também tem esse objetivo de chamar atenção para isso, para quem também está na ponta e numa ação que é preciso ser feita. Lembrando sempre que o SUS é tripartite, é responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde, da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde tem que estar na linha de frente capitaneando isso. O Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado avalia que o principal objetivo é recuperar a confiança da população na vacinação, que é a principal forma de evitar e eliminar doenças. Nós estamos também desenvolvendo ações no sentido de reforçar para que os municípios possam realizar busca ativa de pessoas não vacinadas, de colocar o tema da vacinação nas escolas, nas comunidades e também que a sociedade médica, sempre que uma pessoa fizer uma consulta com qualquer profissional, ela também receba orientações sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado justamente para prevenir a ocorrência de uma série de doenças que eram fatais até o passado e que correm risco de retornar. Os números de contaminados com o coronavírus aumentaram na última semana e ficaram 12% maior que na semana anterior, que já havia apresentado elevação de casos. A preocupação das autoridades de saúde do Estado é em relação à vacinação da Covid-19. Apenas 55% da população acima de 30 anos recebeu imunizante. Já em relação à quarta dose, apenas 21% da população acima de 12 anos recebeu o imunizante. Para o deputado Vicente Caro Preso, que é médico, a sociedade catarinense está no limite do que é considerado tolerável em relação aos números divulgados pela saúde pública que revelam a baixa imunização da população de Santa Catarina. Um momento perigoso, uma virada de posição, tem que ser feita alguma coisa para combater grupos pretensalmente divulgando ideologia ou obcecados pela mentira para reduzir o volume de vacinação e o percentual adequado para a cobertura da comunidade, para a sociedade inteira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.